O que é o Lispector? Clarice Lispector, de onde vem esse Lispector? Eu não sei, eu perguntei, é um nome latino, né? E eu perguntei ao meu pai, desde quando havia Lispector na Ucrânia? Ele disse que de gerações e gerações anteriores. Eu suponho que o nome foi rolando, 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 perdendo algumas sílabas e se transformando nessa coisa que é, parece uma coisa, Lis no peito, em gatinho, flor de lis, quer dizer, é um nome que, quando eu escrevi o meu primeiro livro, Sérgio Millier, ele era então completamente desconhecido, é claro, Sérgio Millier diz assim, esse escritor de nome desagradável, certamente um pseudônimo, e não era o meu nome mesmo. Você chegou a conhecer o Sérgio Millier pessoalmente? Nunca, porque eu publiquei meu livro e fui embora do Brasil, para viajar, porque eu me casei com um diplomata brasileiro, de modo que eu não conheci, as pessoas que saberam sobre mim, eu não conheci. Você poderia nos dar uma ideia do que era a produção da adolescente Clarice Lispector? Caótica, intensa, inteiramente fora da realidade da vida. Desse período, você se lembra do nome de alguma produção? Bom, eu escrevi várias coisas antes de publicar meu primeiro livro, já escrevia para revistas, contos, jornais, eu ia com uma timidez enorme, mas uma timidez de ousada, eu sou tímida e ousada ao mesmo tempo. Eu chegava lá na revista e dizia, eu tenho um conto, se eu quer publicar, aí eu me lembro que uma vez foi o Raimundo Magalhães Júnior, que olhou, leu um pedaço, olhou para mim e disse, você copiou isso de quem? Eu disse, ninguém, é meu, você traduziu? Eu disse, não. Ele disse, então eu vou publicar. Era assim, era nessa base. Você publicava essas obras em quais publicações? Ah, não me lembro. Jornais, revistas. Clarice, a partir de qual momento você efetivamente decide assumir a carreira de escritório? Eu nunca assumi. Por quê? Eu não sou uma profissional, eu só escrevo quando eu quero. Eu sou uma amadora e faço questão de continuar a ser amadora. O profissional é aquele que tem uma obrigação consigo mesma, consigo mesma, de escrever, ou então com o outro, em relação ao outro. Agora, eu faço questão de não ser um profissional, para manter minha liberdade. A sua produção ocorre com frequência? Ou você tem períodos de produzir intensamente? Tem períodos de produzir intensamente, tem períodos de hiatos, em que a vida fica intolerável. Esses hiatos são longos ou não? Dependem, podem ser longos, e eu vejeto nesse período. Ou então eu, para me salvar, me lanço logo numa outra coisa. Como por exemplo, acabei a novela, estou meio oca, então estou fazendo a história para criança. Como é que você explica a Clarice Lispector, voltada para a literatura infantil? Eu não sei, começou com o meu filho, com o meu filho, quando ele tinha seis anos de idade, seis, não, cinco, me ordenando, para que eu escrevesse uma história para ele. Eu escrevi, depois eu guardei e nunca mais liguei, até que me pediram um livro infantil, e eu disse que eu não tinha, inteiramente esquecido daquilo. Era tão pouco literatura para mim, eu não queria usar isso para publicar nada, era para o meu filho. Mas aí, lembrei, bom, tenho sim, então foi publicado. Eu tenho três livros de literatura infantil e estou fazendo o quarto agora. É mais difícil você se comunicar com o adulto ou com a criança? Quando eu me comunico com a criança, é fácil, porque eu sou muito maternal. Quando eu comunico com o adulto, na verdade, estou me comunicando com o mais secreto de mim mesma. Aí é difícil, né? O adulto é sempre solitário? O adulto é triste e solitário, né? E a criança? A criança tem a fantasia, solta. A partir de que momento, de acordo com a escritora, o ser humano vai se transformando em triste e solitário? Isso é segredo. Desculpa, não vou responder. A qualquer momento da vida, basta um choque um pouco inesperado e isso acontece. Mas eu não sou solitária, não. Tenho muitos amigos. E só estou triste hoje porque estou caçada. De modo geral, eu sou alegre. E até a próxima. E aí Obrigado.